Olá, boa tarde. O presidente do Banco Central tomou café da manhã na residência oficial do presidente do Senado. Ilan Goldfein pediu a Eunice Oliveira pressa na tramitação do projeto que regulamenta os acordos de leniência entre as instituições financeiras, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Esse projeto substitui uma medida provisória que não chegou a ser votada. O novo texto foi aprovado na Câmara em apenas dois dias. Eunice Oliveira disse ao presidente do Banco Central que, no Senado, o projeto deve levar uns 15 dias para ir a plenário. Nós combinamos, e eles ficaram profundamente satisfeitos nesse encaminhamento, de que eu mandaria e já mandei o projeto, que chegou aqui na quinta-feira à tarde, para a Comissão de Assuntos Econômicos, porque é a comissão que trata desse assunto do ponto de vista técnico. Eu pedi ao senador Tachere Sato, que é o presidente da comissão, para dar o máximo de agilidade, o máximo de agilidade, para que esse projeto seja botado na CAI, distribuir apenas para a CAI e da CAI ele venha para o plenário, obviamente com pedido de urgência para que a gente possa, no máximo, eles pediram 15 dias de prazo e eu quero ver se a gente consegue antecipar para dar oportunidade ao Banco Central, que é o órgão fiscalizador, que é o órgão que centraliza todas as decisões em relação aos bancos públicos e aos bancos privados brasileiros, é a oportunidade de fiscalização. E Eunício Oliveira cobrou do presidente do Banco Central novas regras para diminuir os custos financeiros dos fundos de desenvolvimento do Nordeste. Segundo Eunício, os bancos cobram até 4% como taxa de administração desses fundos. De acordo com o presidente do Senado, o Banco Central está estudando o assunto. A melhor distribuição da carga tributária foi uma das soluções apontadas pelo senador Ricardo Ferraço em seu relatório sobre o sistema tributário nacional. O relatório foi lido na reunião desta manhã da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator do grupo de trabalho, o senador Ricardo Ferraço, apresentou sugestões para melhorar a distribuição da carga tributária entre os setores da economia. Ele lembrou que há setores sobretaxados e outros que ainda são pouco ou nada tributados, como os serviços baseados em novas tecnologias. Segundo Ricardo Ferraço, é necessário também revisar várias isenções tributárias já concedidas e desafogar a carga de impostos da folha de pagamentos, que dificulta a formalização. O elevado encargo para a contratação pela porta da frente tem estimulado e motivado em larga escala a incidência do trabalho informal. O relatório apresentado pelo senador aponta ainda a importância de rever brechas no sistema de tributação de profissionais autônomos que trabalham como pessoas jurídicas. Isso permite que eles paguem menos impostos do que se fossem contratados como empregados. O pagamento das empresas sobre o valor dos salários, que excede o teto do salário de contribuição, é um dos principais motivos para o fenômeno da chamada pejotização. A carga sobre a folha pode chegar a 50%, somando a contribuição do empregador e do empregado. Os senadores elogiaram o relatório e apresentaram sugestões que serão analisadas pelo relator. Porque no Brasil ainda se tributa o investimento, quando no mundo inteiro se tributa a produção que decorre do investimento e não o investimento em si. A justiça para ser feita entre gerações tem que levar em conta se o dinheiro das grandes fortunas é usado para fins produtivas, que vão gerar emprego. A redução da maioridade penal voltou a ser debatida hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que deve votar propostas relacionadas ao tema na semana que vem. Menores de 18 anos devem ou não responder criminalmente pelos seus atos. O debate é antigo e de difícil consenso. O sistema carcerário presidiário do Brasil, ele não só não recupera, mas ele profissionaliza as pessoas dentro do crime organizado. Então, ao invés de falarmos em diminuição da maioridade penal, que agora eles propõem de 18 para 16 anos e brevemente proporão de 16 para 12 e daí para frente, o que nós precisamos falar é sobre educação, é sobre a perspectiva e a formação da juventude brasileira. E eu acho que as coisas não podem continuar como está, pessoas, jovens infratores com 17 anos, 16 anos, enfim, tirando a vida de pessoas inocentes, assaltando, violentando, estuprando e reincidindo nesses crimes, trazendo angústia, trazendo infelicidade para muitas famílias. Quatro propostas de emenda à Constituição, que tramitam em conjunto aqui no Senado, prevêem a redução da maioridade penal. A que tem parecer favorável do relator senador Ricardo Ferraço, estabelece que jovens entre 16 e 18 anos poderão ser condenados se cometerem crimes considerados hediondos, como estupro, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte. De acordo com o texto, eles deverão cumprir pena em local separado dos maiores de 18 anos. No debate na Comissão de Constituição e Justiça, que deve votar a proposta na semana que vem, os participantes foram unânimes em criticar a proposta. Nós sabemos que apenas 4% do total de delitos registrados no país são cometidos por adolescentes. Com relação aos delitos graves, como estupro, esses números são ainda mais reduzidos. Ou seja, do ponto de vista da redução da criminalidade, a diminuição da idade penal não apresentaria resultados relevantes. A redução não é realmente a resposta que a gente precisa, que a gente precisa melhorar o sistema socioeducativo. Embora seja tentador pensar que o tratamento mais severo aumentará a segurança pública, a evidência de países que tentaram esse tipo de abordagem mostra que isso não é verdade. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que unifica em 12% a alíquota do ICMS sobre o combustível de aviação. O projeto segue para o plenário em regime de urgência. A CPI dos Maus Tratos realizou audiência pública nesta terça-feira para ouvir esclarecimentos sobre a interação de uma criança com um artista nu durante a exposição do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A reunião aconteceu no auditório do Ministério Público de São Paulo. A obra original da série O Bicho, vista aqui numa reprodução em miniatura, era composta por folhas de alumínio e estimulava a interatividade através de formas e curvas em constante mutação. Na releitura exibida no Museu de Arte Moderna de São Paulo, um ator nu interage com uma criança na presença da mãe. A cena repercutiu nos meios de comunicação e causou fortes protestos. A CPI dos Maus Tratos do Abuso Infantil decidiu convocar o ator, o curador da amostra e a mãe da criança. Mas a CPI dos Maus Tratos também veio a São Paulo com uma outra missão. Ouvir em sessão secreta mães de crianças abusadas. Vamos ouvir as mães que têm os filhos abusados e vamos fazer fechada essa audiência. Então, somente com áudio. Alguns casos são muito graves e há um litígio muito grande entre esses maridos e essas esposas. Então, nós não vamos nem expor as mulheres e nem as suas crianças. De maneira que essa primeira parte será reservada. Até o fechamento desta edição, os senadores da CPI dos Maus Tratos permaneciam fechados em sessão secreta com mães de crianças vítimas de abusos. Novas informações na edição da noite do Senado Notícias. Mudanças na Constituição Federal estão na pauta do plenário desta terça-feira. Uma das propostas cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. O fundo, formado com impostos recolhidos pela União, seria distribuído aos estados e municípios. Outra matéria sobre segurança é a proposta que cria a polícia penal nos estados, Distrito Federal e na União. A repórter Mariana Capelo tem os detalhes. Está na pauta do plenário uma proposta de emenda à Constituição que transforma cerca de 70 mil agentes penitenciários em polícia penal. Com isso, eles passariam a ter os mesmos direitos das outras carreiras policiais. Essa profissão é considerada a segunda mais perigosa do mundo pela Organização Internacional do Trabalho. E olha que a população carcerária no Brasil passa de 600 mil presos. Nós liberaremos milhares de policiais que hoje estão fazendo atividades penitenciárias, estão desviados de função. São bombeiros, policiais militares, civis, delegados de polícia. Eles deixam de exercer as suas atribuições legais e estão sob desvio de função. Para esse texto começar a valer, ele ainda tem de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e ainda depende de uma lei do Poder Executivo regulamentando a carreira. O plenário também deve alterar as regras do cadastro positivo que existe desde 2011 e faz uma lista dos bons pagadores. Atualmente, o consumidor precisa ser consultado para permitir que o nome entre no cadastro. O projeto acaba com essa autorização prévia, mas deixa claro que o consumidor pode pedir para sair do cadastro a qualquer momento. Não há acordo entre os senadores sobre esse projeto. Um projeto que regulamenta os aplicativos para transporte de passageiros, tipo Uber e Cabify, vai ser debatido daqui a pouco, às duas da tarde, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Caso não haja consenso, o projeto segue para o plenário ainda hoje. O relator do projeto, o senador Pedro Chaves, falou sobre a importância da regulamentação e disse esperar um acordo para a votação da matéria. A necessidade da regulamentação para dar confiabilidade ao usuário. A pretensão é essa. E esse transporte trouxe grandes benefícios à comunidade. Você vê pessoas que não tinham acesso ao transporte individual, ele começa a ter, né? Então, você nota que muita gente que não tinha nenhum acesso a táxi hoje começa a ter possibilidade de andar do Uber, como o Cabify e esses outros transportes, o que beneficia a população. Eu acho que vai ser uma discussão bastante difícil, porque se exige uma negociação e eu tenho a convicção que o meu relatório vai ao encontro da sociedade brasileira. Mas sempre estou aberto para ouvir, porque nada é definitivo. Então, nós vamos buscar o ponto comum que atenda, tanto os taxistas como também o pessoal que usa aplicativos. O Congresso Nacional tem sessão hoje, logo mais às sete da noite, para análise de vetos presidenciais. Também estão na pauta projetos que autorizam créditos orçamentários a ministérios e órgãos públicos. A sessão vai ser no plenário da Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto